Música Corvalho, seu ministério, refrigerante e frutífero, pois no princípio subia um vapor que então descia sobre a terra, pois ainda não havia descido chuva, Gênesis capítulo 2, versículo 5, versículo 6. E toda a planta do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Cortículas de água produzidas pela condensação da umidade do ar, do vapor de água que acende do solo e de umidade que suda das plantas. A palavra hebraica para o orvalho é tal. Significa também chuvisco. Provérbios 3, versículo 20. O orvalho se torna a geada branca de ar, quando a temperatura das camadas inferiores de ar cai para 0 graus Celsius. O Senhor Jeová é responsável pelas gotas de orvalho e diz que espalha a geada com cinzas. Salmos 147, versículo 16 e Jó capítulo 38, versículo 28. Forma-se o orvalho quando o ar noturno carregado de vapor de águas se torna a temperatura fria. Depositando o vapor condensado em forma líquida sobre objetos mais frios, também se desenvolve quando o quente vapor de água que sobe do solo entra em contato com o ar mais frio. A bíblia explica então que cedo na história da terra, antes que chovesse sobre ela, uma neblina de vapor subia da terra e regava toda a superfície do solo. Gênesis capítulo 2, versículo 6. O orvalho é também produzido quando a umidade da vegetação se evapora no ar. A planta continua a sover-se água que foi absorvida por suas raízes até obter o equilíbrio entre a temperatura da ponta, das folhas e das raízes da planta. Muitas das vezes à noite podia-se ouvir o botejar dessas grandes quantidades de orvalho, que assim produzida por algumas árvores, a maior parte do orvalho matutino parecia provir dessa fonte. Diz-se então Jó, minha raiz está aberta para as águas e o próprio orvalho pernoitará sobre o meu nome. Jó 29, versículo 1 de número 19. Diz Jesus então como cordeiro colocado naquele madeiro e molado em nosso lugar. Diz Jesus então subiu um vapor. A Bíblia nos diz que o centurião, o soldado romano, o feriu com uma lança do lado. E ao ser furado com uma lança, saiu-lhe água. O glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia. Aquele soldado romano foi, aleluia, lavado com a água regeneradora de Jesus. Recebeu o orvalho do alto para a sua planta seca, ressecada pelo pecado. De Jesus subiu um vapor ao Pai, que então formou-se gotículas, vindo sobre nossa planta, vindo sobre nossa plantação, como bênção seródia. Aleluia, aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. Isso denota claramente na natureza haver essa necessidade de receber o orvalho do alto. Gotículas de água sobre as suas raízes para frutificar, para brotar de uma raiz em terra seca. Assim, o cristão precisa receber do alto, constantemente, o orvalho de Cristo. Gotículas de água vinda do Espírito Santo, para que a sua raiz não permaneça seca, mas se renove de glória em glória, de vitória em vitória, de graça em graça, de abundância e graça vinda do Pai das luzes. Então, receba gotículas de orvalho de Cristo neste dia, vinda do Espírito Santo, a água regeneradora do Espírito Santo. Aleluia, receba o orvalho de Cristo sobre a sua raiz, sobre a sua planta. Receba em nome de Jesus e frutifique. Aleluia, beba da água que é Jesus Cristo, beba deste orvalho, receba na sua planta. A sua planta não tem dado mais fruto, a sua planta não tem, aleluia, frutificado na presença de Deus, porque não está recebendo as gotículas de orvalho, de água vinda do vapor que subiu, que excedeu lá da cruz do Calvário e agora vem da parte do Pai. Essas águas regeneradoras pregadas pelo evangelho de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Receba na sua planta, receba na tua raiz o orvalho de Cristo, o orvalho vindo do Espírito Santo, que está sobre a igreja, que está sobre nós todos os dias até a consumação do século e receba renovo, receba a graça, receba a frutificação, receba a bênção a seródia, receba a bênção do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Oh, aleluia! Pois na Bíblia o orvalho é associado com bênçãos, fertilidade e abundância. Gênesis 20 Pai. 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 Amém. 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 Amém.